De dobra pessoal, tudo bem com vocês? Ficamos um tempo afastados aqui do canal porque a nossa bebê nasceu, mas agora queremos voltar e com essa nova fase da nossa vida, trazer muitos conteúdos, muitas coisas interessantes sobre a Polônia aqui para o canal Casa Polonesa. E por isso, no vídeo de hoje, nós vamos apresentar uma receita super tradicional aqui da Polônia, prática simples e barata de fazer. Se chama Miséria. Vamos lá? E para fazer essa salada, Miséria, nós vamos precisar de 1 pepino, vinagre ou suco de limão, 200 gramas de creme de leite fresco ou, se você preferir uma versão mais light, pode ser 200 gramas de iogurte, sal, pimenta do reino e açúcar. Então, pessoal, agora que vocês já viram os ingredientes para fazer Miséria, nós vamos para o primeiro passo, que é descascar o pepino. E cortar. E cortar. Então, enquanto isso, a gente vai conversar um pouquinho sobre Miséria, né? Quando eu escutei a primeira vez esse prato, para mim, soou muito estranho, por conta do nome, mas Miséria é muito popular aqui na Polônia. Então, assim, como é que vocês costumam comer? Então, geralmente a gente come com prato principal, porque como que é prato principal na Polônia? Geralmente, 90% dos casos é batata, como o arroz no Brasil, não tem comida sem batata. Uma carne, mais conhecida aqui é carne suína, mas Polônia não come essa carne suína, não. E terceira coisa é salada. E a Miséria, que é essa salada de pepino, é muito popular, muito comum. Aqui a gente come bastante. Quando a gente estava pesquisando sobre Miséria, sobre a história, se tinha alguma curiosidade para fazer esse vídeo, a gente viu algumas coisas na internet. Então, são umas histórias que falam como surgiu o nome, porque essa palavra também é polonês, polonês também tem influência do latim, não tanto como as línguas latinas. Também existe a palavra Miséria, que significa pobre, fraco, bem parecido como em português e outras línguas latinas. E, então, respostas são que o povo botou esse nome, ou por um motivo que é uma comida que não alimenta, não alimenta bem, porque é só o pepino e... É só uma salada. É só uma salada simples. Eu deixaria do lado essa história, porque eu acho que cada salada em si não alimenta. É como uma coisa adicional para a comida. E outra... Outra tese. Outra tese fala que se chamasse porque era comida popular do povo pobre, que era comida do pobre. Então, ficou... Ficou com o nome de Miséria. Isso. Então, é isso, né? Vamos lá, vamos começar aqui a fazer a Miséria, para vocês poderem fazer aí na casa de vocês e ver se vocês aprovam ou não. Então, além dos ingredientes, vamos precisar também desse utensílio de legumes, né? De cortar legumes. E a gente usa essa parte aqui, para que fique nesse formato. De uma rodelinha. Então, a gente vai fazendo as rodelinhas de pepino. Se alguém não tiver essa coisa aí em casa, pode cortar com faca, não tem problema. A gente usa isso porque é mais prático. É mais prático. No final, tem que tomar cuidado para não cortar dele. Então, vamos lá. Depois de descascar e cortar o pepino, nós jogamos numa peneira e depois vamos colocar sal por cima. Já explicamos por quê. Como o pepino, como todo mundo sabe, já é um legume muito aguado, a gente vira um pente de bota, joga sal por cima, para esse pepino soltar a água que tem dentro, porque se preparar já a salada, a salada vai ficar muito aguada, porque o pepino vai soltar sal. Entendi. A água, não o sal. Então, jogamos e o que é bom é que também não precisa depois adicionar o sal, porque a salada em si já vai ficar mais salgada. Depois de 15 minutos, o pepino já soltou uma água. Pode ainda esprimar um pouquinho. Aqui tem uma água de pepino. Não tem muita, porque também não tem muito pepino. Mas isso é bom. A gente já não vai ter que tomar essa água na salada. Então, agora, colocamos o pepino na vasilha, inteirinho. Já não precisa botar sal, porque a gente já colocou, já está salgado. Colocamos a barreira aqui. E o próximo passo é colocar o creme de leite no pepino. Como vocês estão vendo, é tudo muito fácil. Nada de complicado, não precisa ser chefe de cozinha, não. Mistura, antes de colocar mais coisas. Então, o próximo passo é o vinagre de maçã. E como ter essas duas opções, como a Géssica já falou, ou limão ou vinagre, eu opto por vinagre, porque é mais tradicional, mais polonês. Claro, faz uns séculos. Até um século passado não tinha nem limão na Polônia. Então, colocamos duas colheres de chá de vinagre. Ou mais, se a gente dobra a receita. Multiplica a receita. E misturamos. Uma pitadinha de açúcar. Não jogar demais, porque vai ficar doce mesmo. Uma pitadinha de açúcar. E quase está pronto. Agora é só colocar tempero. Sal já, a gente já colocou no pepino. Podemos colocar um pouquinho de pimenta. Misturar. Está pronto. Então, uma coisa que pode ser usada, mas não está nos ingredientes básicos, é o andro. É uma erva que está bastante popular aqui na Polônia. Não sei lá no Brasil. Acho que a Géssica falou. Eu nunca vi essa... Pode colocar um pouquinho. Eu nunca vi andro. Não sei se vocês já viram, né? Se tiver visto e estiver em algum lugar onde vocês moram, pode ir, né? Pode colocar. E também, se vocês não tiverem andro e gostam de umas ervinhas na salada, pode colocar também cebolinha. Qualquer coisa de erva, acho que combina. A cebolinha é o que eu posso substituir, né? Isso. Voilá! Miséria pronta? Tá. Por hoje é isso, pessoal. Acabamos aqui, ó, a nossa receita de hoje. Miséria. Gostou. Tradicional aqui na Polônia. Você pode fazer aí na sua casa. Pode nos marcar aqui, contar o que achou. Achou o que achou. Dá o seu like. Deixe o seu comentário aqui. Manda essa receita para alguém que gosta de pepino, que gosta de uma receita simples e prática. E é isso. Voltamos aí no próximo vídeo com mais receitas e mais conteúdos para vocês. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.